Oi, eu sou Matheus Jornal Falaí e hoje a gente está aqui cobrindo o festival recreativo e agora a gente vai entrevistar a bióloga Natália, que vai falar sobre as vacinas e a importância das vacinas. Então Natália, por que as vacinas são importantes? Porque elas protegem contra doenças infecciosas que no começo do século matavam uma em cada cinco crianças antes delas fazerem cinco anos de idade. Ok, e quais as consequências de não tomar vacina? Quando a gente não toma vacina, existe um conceito que chama imunidade de rebanho. Rebanho porque é um monte de gente junta mesmo, como se fosse um rebanho de ovelhas. Quando está todo mundo vacinado, o rebanho inteiro está vacinado. Então aqueles que não podem se vacinar, sejam os bebês pequenos que ainda não têm idade para entrar no calendário de vacinas ou aquelas pessoas que são imunossuprimidas, estão fazendo algum tratamento para alguma doença e não podem tomar vacinas, elas ficam protegidas por quê? Porque o rebanho inteiro está vacinado, então a doença não circula. Quando as pessoas param de se vacinar, essa imunidade de rebanho diminui e as doenças voltam a circular. Então a gente deixa de proteger essas pessoas que por algum motivo não poderiam se vacinar. E as próprias pessoas que não se vacinaram porque acham que não precisa, acabam ficando suscetíveis quando a doença volta a circular. Então grandes epidemias podem ressurgir. Ok, então por que as pessoas na sua opinião não tomam vacina? Tem vários motivos. Teve algumas fraudes há 20 anos mais ou menos, alguns trabalhos que foram fraudados, que tentaram relacionar as vacinas com autismo em crianças. Isso é tudo mentira, isso foi fraude, foi um crime mesmo. E foi desmentido, o médico que fez esse trabalho, ele teve a licença dele caçada, ele não pode mais praticar medicina. Mas mesmo quando você desmente um mito, ele persiste. Então ainda tem muita gente que acredita nisso. E outra coisa que acontece é que as vacinas acabam sendo vítimas do próprio sucesso. Como elas funcionam muito bem e as doenças param de circular, as pessoas acham que não precisa mais, porque elas nunca viram polio, elas nunca viram sarampo. Então elas falam, ah, mas não precisa de vacina. Essas doenças eu acho que nem existem. E como é que a gente pode, na sua opinião, melhorar essa situação? Como é que a gente pode fazer mais pessoas tomarem vacinas? As nossas campanhas de vacinação no Brasil costumam ser muito boas. Mas a gente precisa esclarecer essa parte da população que acabou por um motivo ou outro achando que não precisa ou que vacinas fazem mal. E isso a gente faz com informação de qualidade. Isso que vocês estão fazendo já é um ótimo começo. Muito obrigada, Natália. Até a próxima. Obrigada, Natália.